Diz-se ao senhor que nós estamos muito honrados em estar aqui fazendo essa solidariedade do senhor. O senhor representa no mínimo três símbolos para todo o brasileiro. Um grande comunicador, um de um empresário gerador de empregos e de um símbolo completamente arraigado da própria cultura do Brasil. E para materializar, pedimos o senhor para carimbar, fazer um carimbo em qualquer lugar que o senhor quiser, desde que pegue uma pontinha do senhor. Tem que pegar mais. Mas já agradeço sinceramente você me trazer essa recordação e só espero que você não mude nada. Continue assim como você está, não precisa fazer discurso nem nada. O povo gosta de você como você é. Não sei como, é um jeito, é igual a mim. Precisam falar assim, o senhor tem carimbo, mas o senhor tem carimbo, não sei. não aprende na escola, é caríssimo, é inexplicável. Tipo você, o pessoal gosta de Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. Sim, o senhor dizer também que nós sentimos honrado. E o Cunhares e o seu, que afinal de contas, o senhor também tem um carisma que ninguém consegue entender. É uma realidade, está no sangue, está na sua simpatia, no seu sorriso característico. E assim sendo, nada como, em vida, imortalizar a sua pessoa aqui no Brasil. Obrigado, Bolsonaro, mas, sinceramente, eu gosto muito mais de ter recebido da tua mão. Porque, eu simpatizo com você, mas por que eu não sei. Por que eu não sei. Oh, holy!